Música Jeová escuta seus filhos Outra maneira pela qual Jesus manteve forte seu amor por Jeová foi por orar regularmente. Por exemplo, Lucas 5,16 diz No entanto, ele muitas vezes ia a lugares desertos para orar. Jeová escuta seus filhos Veja algumas situações em que Jeová escutou o seu filho primogênito. Quando esteve na terra, Jesus orou muitas vezes e Jeová com certeza o escutou. Jeová ouviu seu filho orar a respeito de decisões bem importantes que tinha que tomar, como por exemplo, a escolha dos doze apóstolos. Ele também ouviu Jesus orar quando estava muito preocupado. Pouco antes de ser traído, Jesus orou de todo o coração a seu pai sobre o grande teste que estava para enfrentar. Nessa ocasião, Jeová não só escutou a oração de Jesus, mas também enviou um anjo para fortalecer seu querido filho. Hoje, Jeová continua a escutar as orações dos seus servos e ele responde a essas orações no momento certo e da melhor maneira possível. Uma irmã na Índia pôde ver isso acontecer em sua própria vida. Ela estava enfrentando sérios problemas emocionais. Então, ela orou de coração a Jeová e contou para ele o que estava acontecendo. Ela escreve Ele foi uma resposta de Jeová às minhas orações.